Música 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 CSR, vitória, está colando na área Conta, eu sou agressivo e muita raiva na cara CSR, vitória, está colando na área Conta, eu sou agressivo e muita raiva na cara Música CSR, vitória, está colando na área Conta, eu sou agressivo e muita raiva na cara CSR, vitória, está colando na área Conta, eu sou agressivo e muita raiva na cara Música Chegou o fim de semana, todos querem viver, só com alegria Nós estamos no verão São Paulo, Donaçu Todo mundo à vontade, calor, céu azul Aproveitar o tom Encontrar os camaradas Pra andar de skate, não pega nada Estou a uma hora da minha quebrada Tô com mais Quero ver todos e mais Um, dois, três, carro, pra calçada Feliz e agitada Toda freemboidada Música 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 Quantos playbots, vários hack Quantos manos se esquecem? Na minha noite cresce, vou assim, tô legal Música Até me leve a mão malicioso e realista Sou eu, mano, sonho Música 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 Me dê quatro concursos pra não ver Olha o meu povo na tabela que vai se entender Daqui eu vejo uma carinha do ano Toda é que vai dar isso em um piano Eu sou cílios ao lado e sou isso ao bate Eu bolo e sou frinquedos eletrônicos Automaticamente eu imagino A molecada lá da área como é que tá Jogando bola, estalço nas duas de terra Brincou do jeito que dá Gritando palavrão, é o jeito dele Eles não tem videogame, às vezes nem televisão Mas todos eles entendam, usam com a visão da milhão A única proteção Música Música No último na tapa, Papai Noel escondeu um piqueiro Prateado, brilhava no meio do mato O menininho de dez anos achou o presente Era de ferro, com doze balas no pente O fim de ano foi melhor pra muita gente Eles também gostariam de ter bicicleta De ver seu pai fazer um super Tipo a treta Com ação de ir ao parque e se divertir E se alguém nos ensinasse a dirigir Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho Fim de semana no parque Santo Antônio 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 Música E agora na pirada eu te faço Peço com você Antes de me pesar Porque eu não vou pensar Nenhuma antes de me atirar Música São Paulo está se armando Pode crer, pode crer São Paulo está se armando Então São Paulo está se armando Pode crer, pode crer Música São Paulo está se armando Música Música Você olha pra mim E pensa que sou louco Me ando pelas ruas Me fico no esgoto Mas minha consciência Não é como a sua Na minha segurança Eu faço assim Música 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 Se você não parar pra pensar Tua vida não vai lutar Tudo em sua vida Comece a desistar Viva o raio de core Comece a gritar Se você não parar pra pensar Tua vida não vai lutar Tudo em sua vida Comece a desistar Viva o raio de core Comece a gritar Música 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 Vamos acabar com o preconceito 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 Música 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 A CIDADE NOVA 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 É só isso que eu vejo E lá vem o dinheiro Aumentando o seu desejo Não faça uma coisa boa Quando você estiver vivo Falta de dinheiro Vamos fazer o foco E lá vem o dinheiro Aumentando o seu desejo Não faça uma coisa boa Quando você estiver vivo Tu estupidez Não vai me desligar Adorando o seu Deus Sua vida não vai me lembrar Tu estupidez Não vai me desligar Adorando o seu Deus Sua vida não vai me lembrar Sua vida não vai me lembrar O skate não é modo Se quer cuidar Tem um jeito de evitar O skate é tudo de vida Não aposte pra mim Não sou mais não O skate é vida O skate é vida Pra que não usar droga ali na fronteira de andar Skate é liberdade, limpeza, limpeza, limpeza Oi, Skate é vida Oi, Skate é vida Skate é vida Oi, 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 Skate é vida Quando eu olho pro dentro eu não vejo nada Nada Eu olho pro dentro e eu não vejo nada Nada Eu olho pro dentro e eu não vejo nada Eu olho pro dentro e eu não vejo nada Eu olho pro dentro e eu não vejo nada Todos nós somos irmãos Queremos paz e diversão Nossa vida é união E não há guerra e agressão Reggae 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 Positive Vibration Era o que você me dizia Vamos seguir suas palavras Chega de um pouquinho Reggae 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 Você tem que me escutar E antes que eu me esqueça Quero ouvir você gritar Reggae na sua cabeça Você tem que me escutar E antes que eu me esqueça Quero ouvir você gritar Quero ouvir você gritar Me sinto perto do refrão Ragged 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 Vai citar essa canção Rossi, Rossi, meu irmão Peter Tosh, Bob e Marley Nos deixaram esse refrão Graças ao mesmo tempo em que você contém Não tentou ver o que você quer Isso é o TSS No TSS É o TSS É o TSS É a pedia É a pedia É a pedia Quebra-a Não sei se não A matéria Quebrada Um pouco a brindade É a pedia É a pedia É o TSE que não quer ser o melhor Fusquéis! É o TSE que não vai ser o L Further. P.S.M. Motherfuckin' song O que é isso? É Rádio Cora 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 F.E.R. É R.P.I.R. F.E.R. É R.P.I.R. F.E.R. É R.P.I.R. É R.P.I.R. F.E.R. 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Passou!